Banheiro dos Estados Unidos Aí você chega É assim, ó Tem esse papel aqui Você pega ele E coloca Aqui, ó Aí você coloca ele aqui, ó Peraí Pega aqui Aí, ó Acho que ele deve descargar sozinho, entendeu? Você coloca aqui o papel Você coloca aqui Arrumadinho aqui Aí Quando você acaba de usar Ele deve descargar sozinho Vou deixar Descargar aqui pra você ver Olha lá Vai embora tudo